E aí rapaziada, tranquilidade com vocês? Espero muito que sim. Rapaziada, seguinte, tô hoje trazendo aqui pra vocês mais um WhatsApp imune primário e secundário, beleza? Dessa vez, mano, é aqui o .nefon, beleza, mano? Um dos melhores WhatsApp que eu já utilizei como consumo próprio mesmo, tá ligado? Antes desse vídeo começar, já peço que todos vocês comentem a hashtag 20k. Quem comentar a hashtag 20k, eu vou dar um coraçãozinho aí nos comentários, fechou? Como de sempre aí, normal, né? Hashtag 20k igual a coraçãozinho, fechou? Rapaziada, é o seguinte, sem enrolação, vou mostrar aqui logo as funções desse WhatsApp imune primário e secundário. Lembrando que esse WhatsApp é feito para guerras, então ele não tem intuito de rajar, não tem intuito de ter personalização, tá ligado? Ele é feito pra rajar e pra tancar, beleza? App Info, rapaziada, essa aqui é a App Info dele, tá ligado? .nefon, tá aqui na versão final. Foi feito aí pelo Jota Mods e o Kralx in War, tá ligado, rapaziada? Esses aí são os criadores. Jota Mods e o Kralx in War. Aqui tá a Info, tá ligado? Do bagulho aqui pra não queibar. Esse aqui é o Tema Light dele, beleza, rapaziada? Deixa eu botar aqui. Tema Light, esse aqui é o Tema Light dele, tá ligado? Branco assim, igual o beta do próprio WhatsApp da Play Store, tá ligado? Agora vou botar aqui, rapaziada. Esse aqui é o próprio papel de parede dele, tá ligado? Tá nessa mata aqui. Eu não achei muito bonito, eu prefiro deixar assim, tá ligado? Acho que fica mais bonito, sei lá, mas aí vai do seu gosto, tá ligado? Eu prefiro deixar ele assim, tá ligado? Fica mais bonito do que a mata, eu acho, tá ligado? Enfim, vamos vir aqui, meu contato vai ter aí na descrição, tá ligado? Só chegar aí e chamar. Se aparecer minha foto, porque eu salvei, de boa, rapaziada. Enfim, bora lá aqui pras privacidades desse WhatsApp imune primário e secundário, beleza? Privacidade, aqui tem backup e restauração, tá ligado? Funciona normalmente, backup e restore, tá ligado? Aqui, rapaziada, tem as funções de imunidade. É uma privacy reduzida, tá ligado? Vocês podem ver que é uma privacy reduzida. Não tem muito botão pra poder entrar nos botão, tá ligado? É só um botão pra tudo, pegou a visão. Aqui tem o imunidade a ponto, que ele ative pra dar atraso em outros com uma mensagem. Tem o is from, ative pra dar atraso em que a gente manda mensagem. Mensagem fantasma, ative pra enviar mensagem sem a pessoa ver. Zero contato, enviar com peso. Zero lag, imunizar agites. Tem aqui as privacidades global, tá ligado? Ocutar visto por último. Desabilita a tag encaminhada. Chique azul após resposta. Antes de revocar mensagem. Temos aqui, ó... Pra poder não visualizar os status, tá ligado? Contatos ocutar tique azul, microfone azul, grupo ocutar tique azul, microfone azul, tá ligado? Aqui tem o cleancast, rapaziada, funcionando aí normalmente, tá ligado? Recomendo vocês sempre utilizarem o cleancast pra deixar o próprio WhatsApp imune primário e secundário liso, tá ligado? Pra você trancar e rajar melhor. Pegou a visão? E aqui tem clean database também. Recomendo vocês usarem somente o job, que o HDB aqui não tem, só usa o job, tá ligado? Olha que tá especificando pra cada um o que que serve, tá ligado? E se achar o lote aqui, axol, ou sei lá, ele sobe código. A minha história é meio que aquele cleanchat, tá ligado? Que apaga tudo. O job, pra poder não dar crédito de versão de SQL, limpar a figurinha e limpar todas as databases, tá ligado, rapaziada? Bora voltar aqui, mano. Esses aqui são os emojis dele, tá ligado, rapaziada? Tá com esse emoji aqui pra ir bola, tá ligado? Vamos ver aqui se ele tem nota de voz. Acrediteu que não, porque é bastante antiga. Não tem nota de voz. Pegou a visão, rapaziada? Três pontinhos aqui, tem o chat pra você chamar a pessoa sem precisar salvar o contato dela. Só vir aqui, ó, botar a mensagem e a pessoa já vai chamar a pessoa aqui direto, tá ligado? Uma função e-mail da hora pra você utilizar. Um WhatsApp com poucas funções, feito para tancar e rajar para guerras. Um dos melhores WhatsApp imune, primário e secundário, beleza? Que é esse Nefon. Ele tá baixando status aqui também, tá ligado? Tem aqui a três pontinhos. Dólogos dos status, tá ligado? E aqui, rapaziada. Tem aqui em configuração. Story range data. Recomendo que vocês sempre limpem aqui, tá ligado? Aqui no Nerd Or, que vem aqui, zero estatística. Pra sempre deixar os apelhos, tá ligado? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse WhatsApp imune primário e secundário, tá ligado? Deixe muito like aí nesse vídeo. Se inscrevam no canal aí, caso vocês não forem inscritos, tá ligado? Comentem aí a hashtag 20k, como eu dissei no início do vídeo. Pegou a visão? E é isso, rapaziada. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí e se inscrevam no canal. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Amo todos vocês e... Fui. 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 Fui.